Pesquisas do Ibope tiveram um rio Amazonas inteiro de margem de erro. O maior derrotado das eleições foi o Ibope, que errou 17 das 27 pesquisas que fez em estados e no Distrito Federal, ou seja, 67% dos levantamentos. Mas segundo o presidente do instituto, considerando a margem de erro, pode-se considerar que não houve erro algum. Nossa reportagem flagrou o momento em que o Ibope realizava uma de suas pesquisas. Segundo turno? Vamos ver aqui como estão as intenções de voto. É, tá bem acirrada a disputa. Deixa eu concentrar e analisar aquilo que estão dizendo. É, vai dar Eduardo Jorge.